Foi pro baile jogar o bundão Atrevi e desci em coração Bala na boca, já tá bem louca E eu impressionado aqui vendo ela jogar Gata, vamo lá pra casa que eu vou te dar prazer Espelho no teto só pra eu te enverdecer Se você falar que vem, não conto pra ninguém Só senta e relaxa que eu te catuco também E eu te catuco também DJ Loucar Beach Botaria na hidromassagem Rasteia, novinha no bairro Carinhosamente ela joga a balança Com a fura faz o movimento Se envolve foguetão tá na hidromassagem Rasteia, novinha no bairro E carinhosamente ela joga a balança Com a fura faz o movimento O movimento se envolve Quem tá no toque é ele Foi pro baile jogar o bundão Atrevi e desci em coração Bala na boca, já tá bem louca E eu impressionado aqui vendo ela jogar Gata, vamo lá pra casa que eu vou te dar prazer Espelho no teto só pra eu te enverdecer Se você falar que vem, não conto pra ninguém Só senta e relaxa que eu te catuco também E eu te catuco também DJ Loucar Beach Botaria na hidromassagem Rasteia, novinha no bairro E carinhosamente ela joga a balança Com a fura faz o movimento Se envolve foguetão tá na hidromassagem Foguetão tá na hidromassagem Rasteia, novinha no bairro E carinhosamente ela joga a balança Com a fura faz o movimento Se envolve Quem tá no toque é ele DJ Nescau DJ Nescau A nova geração É esse homem aí, ó DJ Nescau DJ Nescau